Olá, a graça e a paz do Senhor. Eu sou a pastora Iracê Almeida, sou da cidade de Capinópolis, Minas Gerais, e eu faço parte do Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Os meus filhos e a escola por mim adotada estão na Rede Mundial de Oração. Hoje eu quero falar com vocês sobre levanta e clama, orando as 31 virtudes bíblicas sobre a vida dos nossos filhos. Eu quero compartilhar a 11ª virtude que está no capítulo 3 de Provérbios, versículo 3, que diz assim, Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Então a palavra do Senhor, ele nos adverte, né? Para que nós jamais venhamos desamparar, abandonar a benignidade e a fidelidade. Essas duas virtudes gêmeas jamais podem faltar nas nossas vidas. O Senhor, ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel. Ele é bom o tempo todo, ele é fiel o tempo todo e nós precisamos buscar dele, mãe. Essas virtudes para que nós possamos passar para os nossos filhos, para que nós possamos ver os nossos filhos crescendo com essas virtudes. No mundo de tanta maldade, no mundo de tanta crueldade, dias tão difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos ver essas virtudes na vida dos nossos filhos. A benignidade é uma característica de quem é bom e a fidelidade é aquela daquele que tem compromisso, aquele que assume os seus compromissos. O Senhor, ele é fiel conosco e nós precisamos buscar do Senhor essas virtudes para a vida dos nossos filhos. Somente na oração, no clamor, nós vamos conseguir. Amém? Vamos orar, querido e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Confiamos em ti, Senhor, esperamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia, Senhor, dos nossos filhos e que nós sejamos exemplo na vida deles, Pai, para que eles possam, meu Pai. Ó Deus, ser, Senhor, servos bons e fiéis. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? Mães unidas em oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje?